Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia diz que shopping de Kiev alvo de bombardeio armazenava foguetes ucranianos. Londres, Reuters, a Rússia afirmou nesta segunda-feira ter usado foguetes de alta precisão de longo alcance, contra um shopping center de Kiev, que o exército russo disse estar sendo usado como um depósito de armas pelas forças ucranianas. O bombardeio atingiu um shopping center de Kiev no domingo, matando pelo menos oito pessoas, destruindo edifícios próximos e deixando pilhas de escombros, além de lançar destroços retorcidos de carros queimados a várias centenas de metros. As áreas próximas ao shopping center foram usadas como uma grande base para armazenar munições de foguetes e para recarregar vários lançadores de foguetes, disse o porta-voz do Ministério da Defesa Igor Konashenko a repórteres. Armas de longo alcance e de alta precisão na noite de 21 de março, destruíram uma bateria de lançadores múltiplos de foguetes ucranianos e um depósito de munições em um shopping center que não estava em funcionamento, disse. Reportagem de Guy Falconbridge. Saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do Mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua tópicos biden. Como chegar a uma guerra civil? Como se proteger em caso de guerra? Como sobreviver a uma terceira guerra mundial? É verdade que vai ter a terceira guerra mundial? Em que ano começou a duas guerra mundial? Em que ano foi a terceira guerra mundial? Guerra Guerra Rússia e Ucrânia Guerra Ucrânia Guerra Ucrânia E Rússia o Lodomor Kiev e Lei Marcial Mapa Mundi O que pode causar a terceira guerra mundial? Onde tem guerra no mundo? OTAN Por que conflito Rússia e Ucrânia? Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia Putin? Quais os países que estão em guerra hoje? Qual a possibilidade de uma guerra nuclear? Qual é o país mais neutro do mundo? Qual o país que nunca teve guerra? Quantas guerras mundiais já houve no mundo? Quantas guerras mundiais teve no século XX? Quantas guerras o Brasil já participou? Quantas guerras o Brasil já perdeu? Quantas ogivas nucleares tem o Brasil? Quanto tempo dura um inverno nuclear? Quem evitou a três guerra mundial? Rússia Rússia Curtin Fácil Fácil A CIDADE NO BRASIL